Aí chegou um tempo que eu comecei a trampar na primeira produtora, que foi na época que o MC Lan estourou, na produtora da RW. Verdade, parça. Essa época eu acho que eu fiz uma com você, que foi a primeira versão do Empinabunda, que nós fizemos, acho que foi essa época aí da produtora lá, né? Sim, sim. Da hora. Nessa época aí, aí eu comecei a fazer contato com os MC de lá, comecei, né? Aí foi uma aprendizada. Aí eu tava no meio, tava vivendo, já ganhava um dinheirinho que dava pra comer, fazer os bagulho, né? Sim. Aí eu comecei a produzir as músicas da Mirella e meu nome começou a... Cara, é o de Pedro, parra. Pode criar as primeiras, então, que foi batendo, foi as da Mirella? Foi da Mirella. Pode criar, você fez várias dela, né? Fiz, mano. Você é louco, nós se juntava direto lá. Ela era uma das poucas que queria produzir comigo, porque os MC que tinha lá eram mais putaria, mano. Sim, queria ir já com o bonde dos caras. Tá ligado? Que era o Lan, Fio, os caras, tudo mais uma putaria. E eles mesmo produziam. Aí eu meio que, tipo, ficava mais tempo estudando, né? Quando eu me juntei com ela, nós fizemos vários trampos lá. E aí quando você veio ali na produtora dos caras, você já tava nessa levada musical, você já não tava mais pegando os pontinhos, pá? Não, já tava... Fazendo os instrumentais ao longo. Já tinha aprimorado, já tinha aprimorado. Isso foi em que ano? Foi em que ano, assim? 2018, mano, eu acho. Já deu uma avançada. Já deu uma avançada. Aí de 2018 pra 2019, eu saí da produtora, eu fiquei sozinho. Comecei... Aí eu entrei na GR6 em 2019, em abril. Abril de 2019, eu entrei na GR6. Foi meio rápido, né? Foi, mas aí eu tô pulando, vou voltar. Na época aí começou a andar as produções da Mirella. Qual foi a primeira, o nome da música que bateu mesmo? Mano, tem uma música dela que tem mais de 100 milhão. Caralho, cara. Tem uma lá que é... Pode crer, mano, pode crer. Tem uma lá que é... Puta, mano, até o Felipe Neto reage a uma música. Caralho. Pode sentar, alguma coisa assim. Brocha. Tem uma música de brocha que viralizou, viado. Tá ligado? Da hora, mano. Fui várias músicas no EF, velho. Foi da hora, tá ligado? Style, mano. E aí eu fiquei mó amigão dela também, isso é louco, mano. É da hora demais. Por seu praia, ela foi pra Fazenda, né? Sim. Ela causou, né? Faz tempo que eu não vejo ela, porque é muita correria, né? Não, agora ela explodiu, né? Ela tá tipo globalzona, assim, né? Sim, sim. Ela tá estourada mesmo. É, né? Essa ela é mó gente boa, mano.